Música Cerca de 100 mil civis se encontram atualmente protegidos em bases das Nações Unidas no Sudão do Sul A representante especial da ONU para o país se encontrou com alguns dos civis deslocados na base da cidade de Benjiu que é responsável por quase 45 mil pessoas, um número que cresce todos os dias Eles votam com seus pés, isso significa que muitos ainda se sentem inseguros Mas isso também reflete uma outra consequência terrível dessa luta, que é a insegurança alimentar As pessoas estão hungry e estamos muito preocupados que uma famície pode vir E as pessoas já estão experimentando uma malnutrição severa em muitas áreas aqui Então eles vêm aqui também para comprar comida Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill